Hoje vamos relambrar momentos em que nossos idolos tiveram ataques de fúria ou grosseria com os fãs. Jared Leto O ator e vocalista do 30 Seconds to Mars, Jared Leto, ficou famoso por um gesto obsceno que fez durante um show no Brasil. Supostamente, ele fez isso porque um fã não sabia todas as letras das músicas de sua banda. Cameron Diaz A talentosa atriz Cameron Diaz revelou que evita dar autógrafos ou tirar fotos com fãs. Ela justificou isso dizendo que quando o faz para uma pessoa, muitas outras se juntam na fila. Bruce Willis Em um restaurante, Bruce Willis se irritou quando dois garotos reconheceram o astro dos filmes de ação e começaram a apontar para ele e sorrir. Ele acabou gritando com as crianças por atrapalharem sua refeição. Madonna A rainha do pop, Madonna, pediu aos fãs para calarem a boca após chegar atrasada para um show em Manchester, na Inglaterra. Michael Jordan O lendário astro do basquete, Michael Jordan, se recusou a autografar uma camisa para um fã, deixando-o decepcionado. Christina Aguilera A cantora Christina Aguilera aparentemente ignorou um elogio de uma fã sobre sua voz, respondendo com um simples sim que seja. Tobey Maguire O intérprete do Homem-Aranha foi eleito como a pior pessoa para dar autógrafos de Hollywood. Kate Winslet Os fãs esperaram horas para ver a atriz britânica enquanto ela filmava em seu bairro. No entanto, quando terminaram as gravações, Kate Winslet optou por ignorá-los completamente. Russell Crowe O ator Russell Crowe disse ao público que estava tentando bater palmas, mas se não conseguissem aplaudir a tempo, deveriam calar a boca. Megan Fox A atriz Megan Fox já recebeu várias reclamações de fãs, e alguns membros da equipe de produção de Transformers também não eram seus maiores admiradores. Justin Bieber Justin Bieber foi grosseiro com os fãs em várias ocasiões, e um dos piores episódios foi quando ele supostamente cuspiu em fãs que estavam embaixo de seu quarto de hotel. Lea Michele A estrela de Glee, Lea Michele, ignorou um pedido de autógrafo de uma fã adolescente. Kanye West Kanye West Ficou violento com um fã que queria um autógrafo e foi flagrado gritando com ele. Doja Cat A cantora Doja Cat criticou o nome de seu próprio fã-clube, chamando-os de Kittens, gatinhos, e sugerindo que eles arrumassem um emprego. Robert Pattinson O ator Robert Pattinson respondeu de forma combativa a perguntas de fãs nas redes sociais, inclusive dizendo a um deles para apenas excluir a conta inteira. Miranda Lambert A cantora Miranda Lambert ficou irritada com fãs tirando selfies em seu show e pediu para que desligassem seus celulares. Christian Bale O ator Christian Bale dava sermões para fãs sobre serem rudes e intrusivos, deixando algumas pessoas às lágrimas. Amy Schumer A atriz e comediante Amy Schumer não gosta de tirar selfies com os fãs. James Corden O apresentador James Corden teve problemas em um restaurante após reclamar do serviço e fazer exigências. Bad Bunny O rapper jogou o telefone de uma fã na água enquanto ela tentava tirar uma foto com ele. Sean Penn O ator Sean Penn jogou o celular de um homem no chão e gritou com ele em um hotel. Ariana Grande Alguns fãs ganharam um concurso para conhecer a diva pop, mas ficaram decepcionados com a experiência. Cuba Gooding Jr O vencedor do Oscar teve um incidente em um bar em Nova Orleans após ser abordado por fãs. Rihanna A cantora Rihanna fez cyberbullying em uma fã de 16 anos por causa de um look inspirado nela. Roberto Carlos O rei teve momentos de impaciência com fãs que estavam atrapalhando em seus shows, mas depois se desculpou. Chevy Chase O comediante Chevy Chase deu um tapa no rosto de um fã que o abordou. William Shatner O capitão Kirk de Star Trek, William Shatner, é conhecido por não dar autógrafos, a menos que esteja em uma convenção de fãs. Spike Lee O diretor Spike Lee tem fama de ter zero paciência com muitas pessoas, celebridades e fãs. Rachel Ray A famosa chefe Rachel Ray não tem uma boa reputação quando se trata de interagir com seus fãs em seu programa de TV. Tim Duncan O ex-astro da NBA Tim Duncan foi flagrado fazendo um gesto obsceno em um estacionamento. Agora que conhecemos um pouco mais sobre essas celebridades e suas interações com os fãs, fica claro que cada uma delas tem sua própria maneira de lidar com a fama e o carinho dos admiradores. Tchau, 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 tchau